Oi lindonas, tudo bem com vocês? A dica de hoje é para você que está aí com o cabelo seco, quebradiço, ressecado, pois ela vai deixar os fios muito hidratado, mais forte, resistente e livre do ressecamento. Então antes de irmos ao vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E para a nossa receitinha você vai precisar de uma máscara capilar de sua preferência. Vamos adicionar uma colher de glicerina, ela trata o cabelo seco, espigado. Vamos adicionar uma colher do óleo de cenoura, ele hidrata, nutre, trata o cabelo ressecado, com frizz. Se você não tiver esse óleo, você pode utilizar aí qualquer outro. Como que você vai fazer a aplicação? Primeiro você vai lavar o seu cabelo com shampoo, bem lavadinho, em seguida vem aplicando em toda a extensão dos fios, comprimento, ponta, sempre enluvando bem. E essa receita é perfeita para você que sofre com muito frizz, com as pontas secas, espigadas. E você pode fazer esse tratamento de uma a duas vezes na semana. Após aplicar, coloque uma touca para potencializar o tratamento, deixe agindo por 10 minutinhos. Após esse tempo, enxágue, condicione e finalize como desejar. E o resultado é um cabelo maravilhoso, super selado, alinhado, com muito brilho e maciez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!